Estamos em Bear Market e esse vídeo vai te ajudar a não quebrar 5 dicas para você aplicar e não sair aí fazendo loucura no mercado cripto e proteger o seu patrimônio primeira dessas dicas não compre uma criptomoeda só porque ela já subiu no passado e fez muitos milionários melhor exemplo que eu posso citar disso é shiba inu shiba inu foi um fenômeno explodiu teve uma valorização astronômica algumas pessoas compraram uma pequena quantidade de dólares e conseguiram fazer milhões até bilhão na shiba inu teve uma valorização realmente estrondosa a shiba veio com essa proposta de ser a matadora de dogecoin que já tinha explodido também e conseguiu explodir hoje a shiba inu é uma moeda aí que tá muito bem ranqueada e muitas pessoas ainda alimentam o sonho de ficar milionárias com a shiba inu bilionárias algumas até especulam né que podem ficar se shiba inu for para um dólar para um centavo e tudo mais a verdade que a shiba inu já chegou no patamar que dificilmente né muitas pessoas acreditariam que ela chegaria e praticamente não tem tanto espaço para crescer no futuro né porque a gente tem ali a shiba inu sendo uma das 20 maiores criptomoedas do mercado para ela valer um centavo dólar mesmo com queimas e tudo mais teria que ter uma grande valorização mesmo e hoje né a gente tem já a shiba uma moeda estabelecida muito diferente lá de trás que a shiba inu não valia muita coisa e tinha um market cap muito baixo então você precisa aprender sobre market cap capitalização de mercado e não apostar todas as suas fichas numa criptomoeda só com o objetivo aí de fazer muito dinheiro com ela porque muitas dessas criptomoedas não vão nem existir daqui algum tempo então é meio que jogar na loteria você comprar uma shitcoin igual muitas pessoas ali compraram 20 dólares 17 dólares em shiba inu fizeram muito dinheiro editor já botou algumas matérias na tela pode botar um pouquinho mais editor algumas notícias né de pessoas que ficaram milionárias com a shiba inu e eu falo isso tanto da shiba inu para você não comprar shiba com o objetivo aí de fazer milhões você compra se você gosta da moeda lógico né se você ver fundamentos você pode comprar mas não compra só porque pessoas ficaram milionárias você tá olhando pelo retrovisor não é garantir de que isso vai acontecer e não saia comprando um monte de moeda aleatória só porque você quer encontrar a próxima shiba ou a próxima dogecoin a receita perfeita para você quebrar é fazer isso segunda coisa quando a dominância do Bitcoin está subindo você não vai comprar altcoins anote muito bem isso que isso pode salvar a sua carteira dentro do mercado cripto nós temos ciclo do Bitcoin e ciclo das altcoins que a famosa altcoins isso é nesse momento quando você localiza o altcoins que você compra altcoins você fica mais exposto em altcoins em um um bear Market você não vai ficar comprando muito altcoins você não vai ficar ali exposto em muitas altcoins porque a maior probabilidade essas altcoins derreterem bastante então quando a dominância do Bitcoin sobe ou seja quando as pessoas estão investindo mais em Bitcoin do que nas altcoins as altcoins vão perder muito valor e muitas delas vão virar por dentro desse bear Market então tome muito cuidado editor bota na tela aí que eu vou dar uma aula sobre dominância do Bitcoin rapidinho para o pessoal quando o BTCD que é o gráfico da dominância do Bitcoin está subindo e o Bitcoin está subindo as altcoins vão cair muito quando a dominância do Bitcoin está subindo e o Bitcoin está caindo as altcoins vão cair ainda mais quando a dominância do Bitcoin está subindo e o Bitcoin está lateralizado está estável as altcoins também vão lateralizar quando a dominância do Bitcoin está caindo e o Bitcoin está subindo as altcoins vão ter um pump quando a dominância do Bitcoin está caindo e o Bitcoin estiver caindo, as altcoins vão ficar lateralizando. Quando a dominância do Bitcoin estiver caindo e o Bitcoin estiver estável, as altcoins vão subir. Lógico que isso aqui é apenas uma estimativa, não significa que sempre vai acontecer dessa forma, mas normalmente é assim que funciona. Quando a dominância do Bitcoin sobe, a gente tem ali uma dificuldade para as altcoins subirem, porque justamente o dinheiro que estava nessas altcoins começa a migrar para o Bitcoin. As pessoas que entendem de mercado sabem como é que funciona essa dinâmica e não ficam ali muito expostas em altcoins em bear market, ou então fica desesperada e vende as altcoins por qualquer preço, com medo delas irem a zero. Então a gente tem uma queda maior nas altcoins. Se você entender sobre a dominância do Bitcoin, você vai conseguir entender quando se posicionar em Bitcoin e altcoins e melhorar aí a sua performance. Se você ficar muito exposto em altcoins em bear market, você vai quebrar. Terceiro, não fique comprando cripto só porque elas estão subindo, com medo ali de perder o bonde, o fear of missing out, o famoso FOMO. Você fica com medo de perder aquela grande oportunidade e sai comprando o topo das criptomoedas. Eu já fiz muito isso antes de aprender, tem que ter um controle psicológico muito importante para você conseguir deixar ali aquela oportunidade, digamos assim, passar e comprar quando ninguém quer, que é um momento de FUD, um momento onde a gente tem um extremo medo no mercado. Você sabe, né? Você que já tá aqui no canal, você sabe que eu gosto muito de utilizar o indicador chamado Fear and Greed Index, que é o medo e ganância. Quando as pessoas estão muito gananciosas, igual você tá vendo na sua tela, quando esse indicador tiver ali em 90, em extrema ganância, é o momento que você tem que realizar as criptomoedas. Não é o momento de você sair comprando criptomoedas, que a possibilidade de você comprar topo e ficar preso nesse topo é muito alto. Então, compre quando as pessoas não querem. Você que entendeu o motivo das criptomoedas existirem, você que estuda, faz uma análise fundamentalista das criptomoedas, é o momento que você deve entrar no mercado. Esse momento de FUD, momento de medo, de desespero e vender quando as pessoas estiverem gananciosas. Então, você vai comprar o medo e vai vender a ganância. Assim, você vai evitar de sair comprando muitas criptomoedas no topo. Quer receber mais vídeos como esse e conseguir se tornar um investidor melhor? Deixa o like que aí o YouTube vai entender que você quer receber mais vídeos aqui do canal. E se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra receber todos os nossos vídeos. Quarto erro que pode te fazer quebrar no mercado de criptomoedas é não realizar lucro. Às vezes você compra uma moeda e ela tem um grande pump, ela se valoriza muito e você quer ser um monte de diamante, você quer ser o holder daquela criptomoeda e não aproveita os lucros. Eu não consigo entender isso. A gente aqui no mercado cripto, nós conseguimos ter valorizações de cinquenta, de cem por cento em questão de dias, coisa que você não conseguiria, talvez, em anos no mercado tradicional e as pessoas não aproveitam os lucros. Elas acham que aquela criptomoeda vai valorizar um bilhão de por cento. Então, sempre bote lucro no bolso, no curso que tem o link na descrição pra você ter acesso, um curso bem barato pra te ensinar a realizar no momento certo, você vai ter diversas estratégias, mas aqui gratuitamente no canal eu falo bastante da regra do ROI. ROI significa Return on Investment, que é retorno sobre o investimento. É uma estratégia que eu utilizo pra realizar que me ajuda demais a continuar posicionado nos projetos que eu gosto pro longo prazo, mas sempre botando dinheiro no bolso à medida que aquele projeto vai subindo. Significa que a cada cem por cento de valorização, você vai vender metade da sua poção e fica exposto com a outra metade, ou seja, lógico, em criptomoedas que você acredita pro longo prazo. Então, se você quer continuar com aquela criptomoeda em carteira, mas você teve uma grande valorização, faça com a regra do ROI e bote dinheiro no bolso. Eu gosto de fazer com cem por cento, por isso regra do ROI, mas você pode colocar uma porcentagem ali. Então, se a criptomoeda subir trinta, cinquenta, às vezes até dez por cento, tem algumas pessoas que já gostam, se ela subir, você vai realizando à medida que o preço for subindo. Não deixe os lucros escaparem porque da mesma forma que o mercado te dá, ele toma de volta. Quinto erro é investir mais do que pode. Muitas pessoas tiram dinheiro de contas, pegam empréstimos pra poder investir, principalmente quando o mercado tá subindo. na verdade, cem por cento das vezes quando o mercado tá subindo, a pessoa fica com medo de perder oportunidade. Novamente, estou falando de FOMO, Fear of Missing Out aqui. Então, muitas pessoas realmente fazem loucuras com o mercado em bull market, o mercado em alta. Então, pegam dinheiro de onde não devem, às vezes nem tem aquele dinheiro, pegam empréstimo pra poder investir, porque fica com medo de perder aquela oportunidade. Jamais faça isso. O mercado de criptomoedas, assim como qualquer mercado de renda variável, ele tem uma volatilidade. E aqui, a volatilidade, ela é muito maior. Às vezes, você não tá preparado pra essa volatilidade e ela vai acontecer e você vai perder muito dinheiro e você corre o risco de quebrar se você fizer isso. Então, as pessoas pegam e pegam o dinheiro que não devem usar. Então, as pessoas pegam o dinheiro que precisam pra pagar seus boletos, pagar suas contas, honrar os seus compromissos, comprar comida, enfim, e colocam no mercado de criptomoedas com a tentativa de fazer riqueza, de fazer dinheiro rápido. Não seja uma dessas pessoas. Se você fizer isso, você vai quebrar. Nunca pegue empréstimo pra investir, mesmo que pareça o maior investimento do mundo, melhor investimento do mundo. Não faça isso, porque você vai se arrebentar. Pode, às vezes, você dá muita sorte, só que não conte com a sorte aqui, tá bom? Então, principalmente, se você nunca investiu na vida e você vem pro mercado de criptomoedas, muitas pessoas acontecem sem isso. A pessoa nunca investiu nem numa renda fixa e compra criptomoedas. Não tá acostumado com a volatilidade, vai comprar errado, vai comprar no momento errado, vai comprar topo, vai tirar dinheiro de onde não deve, vai ficar preso na criptomoeda e não vai conseguir pagar suas contas, não vai conseguir honrar os seus compromissos e, às vezes, vai ficar devendo pro banco ou pra um agiota, enfim, porque não fez o planejamento correto. Não seja uma dessas pessoas. Não tire dinheiro de onde você não pode, de onde você não deve tirar pra investir jamais. Mercado em bear market, você deve se concentrar em perder o menos de dinheiro possível, em não quebrar. Dificilmente você vai ter grandes valorizações no seu portfólio e, como o mercado não está com aquela euforia que tem no bull market, no ciclo de alta, é o melhor momento que você tem pra estudar, comprar bons projetos baratos e segurar para o próximo ciclo. Montar uma boa carteira, uma carteira com moedas que você acredita, não porque um youtuber falou ou um analista de algum site ou no Twitter ou em algum grupo do Telegram que você tá falou, mas porque você tomou aquela sua decisão, você estudou, você viu que aquilo tem potencial para você e você faz essa aposta, jamais terceirize também as suas decisões de investimentos para ninguém. Você deve ter essa autonomia de pegar e estudar e montar a sua própria carteira. Pegando, lógico, diferentes informações na internet, mas tomando a decisão final por você. Espero que esse vídeo tenha sido bem útil para você e eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até o final. Tchau. 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 Tchau.